Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Onyx trazendo pra vocês a continuação do playthrough The Guardia for Ascension Então, bora continuando aqui A gente é parado exatamente aqui Então Vamos ver aqui A gente tem que vir pra cá Pra cachaça Que isso, demônio Isso aqui é o capiroto, velho Que porra é isso aqui Vai aqui capiroto Porra Que poder Ai, caralho Ai, tá pegando fogo Pô Vão se fuder Vão tudo se fuder Ó, a moral dos capirotos aqui, velho Parece do nada Já chega batendo aqui É nóis, né Nossa, vai tudo pro fogo, velho Ó Ah, caralho Tira Tira do fogo, velho Vou atacar lá no limbo Ó Ó Ai, eles morrem queimados ainda, velho De boas, então Ah, esse fogo tá chegando mais perto, velho Ah, eu fui aqui Sai, lazarento Tá, que que eu faço ali, velho Tem que fazer Segure para balançar em pontos Será que tem um ponto ali pra me balançar? Vamos ver, então Ah, essas bichas Vão tudo pro fogo Vão tudo pro fogo Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Boa, pingou Ah, vai se fudir, velho Ó, pensei que tinha outra plataforma ali embaixo Ali, que bosta Ai, ai Vamos de volta, então É normal morrer, né Vamos aqui Espera Ah, não Não Você tá brincando comigo Porra Que merda, velho Espera 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 Paciência É a chave Do sucesso Ou não Não sei Agora Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Tô aí agora Pula pra cá Boa, João Endura Estamos no ombro do Apollo agora Ah, seus motherfuckers Ai, que lazarito Sai, sai, sai Tô pensando aqui, velho Puxa, 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 puxa Foi Nossa, que trunchei, maluco, hein Até arregacei, filha Ah, carai Para Oh, o rei elefante ali Ah, fuck, cê tá desvado Ah, não, velho Capiruto, rei elefante aqui Rei mamute, rei da selva aqui Oh, demonio Ai, cachaça, cara Motherfucker Peguei, peguei, peguei Peguei Não, 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 você não, você, velho Não basta Vamos ver o que tem aqui A lâmina do caos é 25 mil, cara Vai para a gente fazer o de Ardes Sou de Zeus Mas eu nem uso muito elas Deixar para fazer a lâmina do caos mesmo E ver o que é esse último aqui Vamos tentar usar essas do Poseidon aqui Que eu nem uso tanto Mas vamos ver se elas são boas Ah, só Ixi Rampo, inferno Vou tapar Isso aqui eu não estava com consciência disso aqui não Tem que ver então o que as outras fazem Aqui, oh rei elefante aqui Abre teu crânio, filhão Tô no vácuo Toma no crânio Toma no crânio Até regalou os olhos, filhão Vai pro inferno Ah, mais um elefante aqui Falante Ai, 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 ai Vamos ver o de Ardes E ai, 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 ai eu apoiar é crio 節 ai que ferido polícia O gelo de... Não, seu lazarento. Como é que você está me pegando, velho? Boa, Pedrinho. Ah, que mamute. Filha da polícia. Tá cheio, velho. Pega aí, seu mamute. Fudeu. 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 Abriu teu canho. Iado. Fudeu. S***. F***. F***... 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 Não, não. Pega essa. Pega essa. Tua, elefante Vamos passar por cima de todos esses capirotos aqui Todos os capirotos aqui Não foi tudo, mas foi quase Quero vida, quero vida, quero vida Ah, filha da puta Sorry Pega essa, elefante Tantidão Escapiroto, escapiroto Tem mais um pra você aqui, ó Se fodeu The grand finale Fatality Foda Tentando Defender E o bravo Desperante O que vai te abrir? No Tô Isso O que é isso? Fiat de bosta! O elefante não quer morrer não, velho. Porra, eu tenho que chamar o Ibama, velho. Caralho, moro! 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 Morra, rapaz! Morra! Dois, três, quatro... Morreu! Partiu o cérebro do elefante? Agora vocês, agora vocês! Opa! Olha só o que eu posso fazer, ó! Posso mandar você lá pro espaço, ó! Quer ver? Então veja! Ó, você também, ó! Aqui, de volta, de volta, de volta! Aqui, de volta, de volta, de volta! Ó, mais uma vez! Partiu! Mais um, mais um, mais um, mais um! Cadê? Nossa! Feitado! Quem do ano! Onde que? Coisa! Fique! A peça! Que jovem! Quem é o outro? Que jovem! Bele! Não tem! O que? Não tem! Ah! Não tem! Não tem! Isso é! 8,100! Pesca! Que jovem! É! É! Abertura 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 Beleza então Deixa eu Arrumar aqui só rapidinha Beleza Subir aqui Ou não, pera aí É, aqui é onde a gente já tava mesmo A gente só reconstruiu o braço Do maledeto aqui Então aqui tem dois baús De orbes aqui Zorba vermelha aqui Ó feio Ó feio Ó feio Ó feio Ah, cê tá de zoa comigo Hum Hum Ah, eu vou de volta Então Descer aqui bem no meio Ó Ô carai Que isso, que isso, que isso É um bagulho troll vei Tomando no os Hosté Vai 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 Vej Vem Ah não Carai Mais uma vez, então Ai, daqui... Opa, perdi Eu tava deixando os baús pra trás aqui, já Aquela vez Então, se morrer, não esqueçam de pegar o baú aqui Ok Ai, ai, ai Não, não, não Não Manter a calma Vamos manter... Vamos manter a calma Ai, ai Tudo pra ajudar, hein Tá, vamos Não esqueçam de pegar os baús aqui novamente E desce aqui Feitado, cachaça Vambora Foi Não, cachaça, 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 cachaça Aqui E Oh Oh Agora sim, fodeu E aí E aí Finalmente Deu até um load, bagulho Caiu no fornalho de volta Não, tipo O Kurtz caiu bem seco ali, tá ligado Nem Caiu retinho com as pernas ali Reto e tal Aí Beleza Eita porra, eita porra Vou cair, vou cair, vou cair Um buraco ali, cara Ah não, era o load Nossa, que bug Geralmente God of War não tinha esses load Aqui, não Antigamente, quer dizer Vamos subir lá pra cima De volta, eu acho Veremos, vejamos Aqui A gente vai reconstruir a estátua do Apolo Então, é isso mesmo Oh, cão do inferno Ah, tem que lançar na fogueira Tem que lançar na fogueira, Kratos Vem mais, vem mais Vem mais Vem aqui Boa Mais Desarma Mais um Mais um Solta essa arma Luzarinha Nossa, ele não vai Solta a arma Beleza Você vai ter que morrer Ah Você não tá me deixando no vácuo, velho Isso não é legal Vou ter que te matar Vou ter que te matar Vamos, vamos, vamos Agora vai Ah Não, não, não Não, não Não, não Vai pra f... Ah Porra Tô firmeza Você vai pra fogueira De um jeito de outro Foi Avisei Ah, não Se não vai por bem Vai por mal Ó Ó Ó, um já foi Vai mais um Não, cão Cão inferno Cão do inferno Sou filhão Filhão da polícia Mais um Mais um Mais um É pra ir pra forno, velho Isso Um já foi Mais um Ó o feio Isso Por mesmo Chegamos Então mais um lugar Aqui Vamos puxar Daí a gente Deixa os Acotopo Que segura Né O 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 Firmeza Começou tudo O 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 Vai se Foder Adoro Também Vai se Foder Vai Se Foder Vem aqui Fogo Caralho Por que Que você Não morre Diabo Morre Aqui Lozarento Lozarento Sim É um Lozarento Vamo E Mãe Foder 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 Vai morrer Já já Vai morrer Já já Vai morrer Já já Vai morrer Já já Vai pro fogo Ah, mas que monstro! Não! Não! Ah, tá bom! Eu vou morrer, velho! Não vai ter jeito, não! Não tem como não, velho! Olha isso! Nossa, plazarentos filhos da mãe! Mais um! Mais um, mais um, mais um! Aí, agora a gente chega no destino! Ó o f**k! Ó o f**k! O maluco tá aqui! Aqui! Filho de vida! Isso! Conseguimos, ó! Dá até pra nós fugir dele, se a gente quiser! Dá um save aqui! Tô achando que eu vou fugir, velho! Pode ser, você! Aqui é um baúzinha! Deixa eu ver se não tem mais nada aqui! Aí, que lazarento! Deixa eu passar, seu p*****! É, aqui não tem mais nada! Fica parado aí! É, eu acho que a gente tem que matar ele! Não vai ter jeito, não! Então vai morrer, então! Morre, diabo! Morre, diabo! Morre, diabo! Morre! Morre! Morre, isso aqui vai ser especial pra você, mano! Quer ver? Ei, cara aí! Ei, cara aí! Ei, cara aí! Toma! Morre! Agora sim! Nossa, mano! Esse cara é mó chato, velho! Morre! Na verdade, esse é o elefante lá também! Luta em equipe! Ah, filho mesmo! Ganhamos mais um troféu aí! Arrepiado de b*****! Agora só vai pro espaço, né? Não! Não! Foi! Quase que eu apertei errado! Firmeza! Aí, agora abriu aqui! A gente vai... Uuuu! Eu não morri, né? Só faltava eu ter morrido! Nossa! Se eu tivesse morrido ia ser muita trollagem! Vamos dar o save aí! E aí... Então, beleza! Vamos continuando aqui! Vamos reconstruir! É b*****! E aí... Eu tô apertando errado, velho! Aqui! O que é isso? 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 O que é isso?